A Confederação Nacional de Municípios recebeu na tarde desta quarta-feira, 8 de março, representantes da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e também da Confederação Nacional do Comércio, CNC. As entidades planejam formar um grupo de trabalho para criar um marco regulatório que incidirá sobre os serviços de hospedagem realizados por meio da internet. Eu, como presidente do Conselho de Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, Bem, Serviço e Turismo, junto com a presidência da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, trouxemos à CNM uma pauta fundamental para se discutir no decorrer deste ano, que é a regulamentação da chamada economia disruptiva no turismo. Especificamente os portais de venda online para a hospedagem familiar, como AirBnB e similares. Aí concorrem de maneira prejudicial para a economia instalada, qual seja hotéis, posadas, hostels, etc., sem pagar nenhum imposto para a municipalidade onde estão instalados, onde se é provida essa hospedagem familiar e a reboque de toda a formalidade da renda imobiliária oferida pelos chamados anfitriões. Então nós queremos montar um grupo de trabalho holístico bastante amplo, em que a CNM vai ter um papel fundamental, principal, eu diria, para a gente poder, inclusive, se possível, com a concordância do presidente da equipe técnica da casa, centralizarmos aqui uma ampla discussão de trabalho para a gente prover um mecanismo de formalização e regulamentação dessas práticas no Brasil para que elas não necessariamente sejam viabilizadas. Pelo contrário, nós queremos que elas funcionem, porque isso é inexorável do terceiro milênio da chamada economia disruptiva. Mas nós queremos que elas paguem os seus devidos impostos e formalizem dentro de um processo legal. Legenda Adriana Zanotto